E para participar do programa de hoje, convidamos o escritor Esdras do Nascimento, que está lançando um novo romance, Convite ao Desespero, sobre a seca do Nordel Esdras, que realmente uma sedução, se deram uma vista antes, como disse a repórter, aí eu viro, você não sai de casa, está ali do lado do telefone. Olha, todo mundo gosta de jogar, inclusive eu. Agora o problema é o seguinte, está havendo uma certa confusão entre o domínio do fazer e o domínio do agir. Isto é, o domínio da estética e da tecnologia e o domínio da ética. Então veja bem, não adianta chegar a um alto padrão de qualidade, em que um programa de televisão é tecnicamente perfeito. Não adianta chegar a um alto padrão estético, imagens com mitos maravilhosas, se não houver uma ética ao lado. Então eu, como leitor... Ao lado e dentro. Eu, como leitor e espectador, eu entendo o seguinte, uma televisão é uma indústria de informação, de entretenimento e até gostaria que fosse também de cultura, em que em alguns casos chega a ser. Então o lado ético está sendo jogado fora, é o domínio do agir. Porque veja bem, o domínio do fazer, você faz uma mesa, se a mesa fica de pé, tem quatro pés, três ou dois ou um, tanto faz, o problema é que a mesa fica de pé, isso é o domínio do fazer. Se o marceneiro fizer a mão a essa mesa e ela cair, ele é um péssimo profissional e não merece respeitar dentro da profissão. Agora veja bem, o que vai acontecer em cima da mesa, se vão celebrar uma missa, se vai ser uma bacana, vão jogar pôquer, é o domínio do agir. Eu tenho a impressão que na televisão, no momento, há uma crise, que é a coisa tecnicamente perfeita, agora o que se faz com essa coisa? Aí entra o problema da jogatina, do cassino, isso que vocês comentaram agora há pouco. Eu acho que a ONU devia dar mais atenção a isso, né, e começar a prevenir e ir destruindo esses asteroides. Eu acho que o fim do mundo é uma coisa que fascina e aterroriza. Quando se fala o fim do mundo, todo mundo se preocupa, o que eu faria, qual seria a última coisa que eu faria? Realmente o mundo pode acabar de repente. Isso leva a toda uma revisão de padrões. Há cinco possibilidades. Agora, um detalhe é que eu sou do Nordeste. No Nordeste, o mundo acaba todo dia para quem morre. São milhares de pessoas morrendo de fome. Eu era menino, já se fazia açude. Não chovia, faz um açude. Pega duas mil pessoas para construir um açude. Choveu, para o açude e volta a fome. Só que o açude continua existindo na terra de alguém que ganha em cima disso. A minha pergunta é a seguinte. Estamos falando em Copa do Mundo, com o jogo na televisão. Eu perguntaria, já que o Diniz falou em jornalismo investigativo, eu gostaria, quando eu trabalhava no jornal, havia um negócio chamado suíte, que era um acompanhamento. Esse acometo acabou. E a seca? Como é que ficou a seca? Acabou a seca ou acabou o interesse dos jornais pela seca? Pois é. Sumiu totalmente do noticiário. Agora, Oestros, você é daquele tipo que lê todo o caderno de esporte, de Copa do Mundo. Tem gente que não gosta de futebol, mas nessa época lê tudo, né? Olha, eu leio um saltando. Porque a cobertura me parece uma reedição da revista Caras, voltada para o esporte. As forças mais bonitas da face da terra são do Ronaldinho. Cabelo, não sei de que. É curioso, eu acho fascinante. Agora, sábado, o Brasil vai ganhar de 4 a 0. Eu vou ficar muito feliz. Eu fui do povo na sexta-feira. Eu fui do povo na rua. Agora, só eu lembraria o seguinte. E a seca, gente, acabou? Eu gostaria de ver o acompanhamento disso nos jornais. Pois é, essa descontinuidade, né? Esse jornalismo monotemático que nós estamos desenvolvendo, porque, assim, Leandro acaba, esgotam o Leandro, né? Depois é mais alguma coisa e depois é o jogo da Copa e depois é um outro fato dramático. E nós ficamos fazendo uma mídia de uma nota só, né? Que é muito ruim, porque o leitor, o cidadão brasileiro, perde a visão de conjunto. Não consegue acompanhar tudo o que está acontecendo e é indispensável que ele tenha a visão. Paulo Diniz, há um aspecto seguinte. No romance Convite e Desespero, como foi publicado, houve algumas críticas. Uma é que não seria o trabalho de um escritor, e sim o trabalho de um jornalista. Isso é uma reportagem. Tudo bem, 30 anos se passaram. Então o romance foi reeditado. Lendo o romance, aconteceu uma reportagem. Mas só que a reportagem é feita hoje. Então nada mudou no Brasil nos últimos 30 anos. Por quê? Não caberiam os jornais fazer investigação? Como era? Como passou a ser? Ou como não passou a ser? Embora o Eno Gássaro, por exemplo, tenha feito um trabalho excelente com o Bertrand do Nordeste. Então a indagação é a seguinte. O romance com uma obra de artes. Perfeito. Estou muito feliz. Durou 30 anos. Quero que mure 500. Faltou só 470. Estou feliz. Agora, o que foi representado no romance continua exatamente igual. Por quê, meu Deus? É a indagação. Agora, às vezes eu li um dado que 50% da agricultura mundial é feita através da irrigação. E aqui no Brasil só 16%, né? O que está faltando? Olha, isso é curioso. Na prática. Há uma sigla maldita chamada DILOTS. É Departamento Nacional de Obra Contra as Secas. Perto às eleições, todos os governos, inclusive o atual, solta dinheiro a doidado. Então o político pega e faz alguma coisa naquela região para conseguir votos. Passadas as eleições, a coisa acaba, acaba o assunto, entra a polícia e resolve o assunto. Então acho o seguinte. Que o governo, queira ou não, esse e os futuros, vai ter que engolir a necessidade de uma reforma agrária. Então o movimento sem terra, com ou sem exageros, me parece que é um ponto de partida para uma reflexão. E tem que ser feita até a Siqueira Pernão. Se não, o Brasil vai virar um título no romance, um convite a desistir. De preferência sem violência, né? Sem violência, é claro. Bom, o nosso tempo está se esgotando e temos que ficar por aqui. Agradecemos a participação dos jornalistas Augusto Nunes, Lira Neto, do escritor Esdras do Nascimento. E... E... É... Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL